Vou fazer pra vocês um unboxing de uma máquina laser, pra vocês que eu sempre quis ver Primeiramente, uma caixa pesada, tá? Essa máquina aqui é uma máquina de 30 watts de potência, tá? Pra quem não sabe, deixa eu até mostrar aqui, ó Eu tenho uma máquina de 50 watts de potência ali, 50 watts, né? Tem essa laser pack pequenininha que eu deixo aqui pra quebrar uns galhos E eu tenho uma outra máquina em casa Mas hoje vamos fazer o unboxing dessa aqui Que é uma máquina de 30 watts Só que ela é uma máquina compacta, tá? É uma máquina pequena Vou só tirar aqui, tomar cuidado, né? Esse calibete aqui corta, hein? Então só lembrando Deixa eu voltar aqui, ó Essa máquina que eu tenho aqui Ela é de 50 watts e ela é grandona Dá pra você ver ela ali atrás, né? Essa é a versão de 30 watts Mas é uma versão mini, digamos assim É a versão mais reduzida Porque eu preciso de uma máquina menor E mais compacta E mais compacta Pra transportar, às vezes Você tem que ir no lugar que eu vá, né? Ó, ela vem bem protegida Porque, olha só a grossura disso aqui, gente Bem, bem grosso, ó Bem grosso mesmo Deixar aqui do lado Tirar essas Proteçãozinhas aqui Sempre que vocês forem abrir a máquina laser Tomem cuidado, tá? Uma coisa que vocês tem que tomar cuidado Aqui com a máquina É esse cabo, tá? Muito cuidado pra vocês não forçar o cabo E romper a fibra Se romper a fibra Você vai ter que comprar outro E é muito caro Deixa eu só ver como é que tá ficando Na filmagem aqui pra vocês Deixa eu só dar uma decidinha assim Vai ficar melhor, né? E aí eu trago a máquina Mais pra cá Primeiramente eu vou tirar essas proteção Ó, vem uma caixinha É... Essa caixa aqui Geralmente é uma caixinha de ferramentas, né? Então vai vir o pedal da máquina Aqui vem o pendrive De 16GB Onde tem o programa da máquina, né? Vem um cabo de conexão da máquina Com o computador Vem aqui o pedal Da... Da máquina Pra você apertar aqui E ela começar a gravar sozinha, né? A conexão dele É... Dois pinos Vem o cabo de energia Que é o cabo fonte, né? É... Veio isso aqui Eu não sei o que é isso aqui Tá bom, gente? Eu não... Nunca vi isso aqui numa máquina Vem uns cartãozinhos de metal Que é pra fazer teste, né? Veio o jogo de chave Isso aqui é muito bom E veio também É... Esses pedacinhos de metal Pra fazer gabarito e tal Veio o parafusinho aqui também, tá? Mas vamos deixar isso aqui de lado Por enquanto Chave aqui Aqui é o cabo Pendrive Tirar essas proteções Essa máquina Como eu falei pra vocês É uma versão mini, tá? Gente, a máquina Vem bem embalada, ó Olha essa espuma Eu vou abrir Porque Eu acho que não vai ter nada Aqui no meio da espuma, né? Mas só pra ver Vai que o vendedor mandou Não tem nada Quem quiser comprar essa máquina Eu vou deixar o link Na descrição Do vídeo, tá? É uma máquina que eu recomendo muito Ó Essa aqui É... É a torre Da máquina É... O que que é essa torre? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Deixa eu pegar aqui o celular Ó Você está vendo que Aqui é a base da máquina E ela tem essa torre, né? A torre que prende aqui Então essa torre É dessa máquina Eu acho que ela é uma torre menor Deixa eu ver É... Ela é um pouco menor, gente, ó Ela é um pouco menor que aquela Tá vendo? É um pouquinho menor mesmo Não repare muito a bagunça aqui Porque Tipo aqui A gente está no final do expediente, né? E aí eu peguei pra tirar Fazer um vídeozinho pra vocês Mas a bagunça Tá bem grande aqui na loja Eu vou abrir essa torre Pra me conferir Mas aparentemente É igual a torre Da minha outra máquina Porém é uma... Uma versão menor, né? Tomar cuidado aqui pra... Pra não arranhar a máquina, né? Provavelmente eu vou fazer um vídeo De montagem Da máquina Porque tem gente que tem dúvida, né? E... Às vezes a pessoa quebra muita cabeça Tentando montar a máquina Só que é bem fácil, tá? Caramba, esse plástico aqui o bicho está... Aqui, ó Já veio lubrificado aqui Não sei se vocês conseguem ver no vídeo Mas já está lubrificado, tá? Vamos abrir Tem alguns detalhezinhos aqui da torre Que talvez eu explique No... No vídeo da montagem, né? Pra vocês entenderem melhor Que é esses parafusos aqui, ó Tem gente que não sabe pra que que eles servem Não consegue nivelar a máquina, tá? É aqui, ó Você gira Ela desce Né? Você vai girar pro outro lado Ela vai subir Deixar aqui de lá Agora, galera Isso aqui é o BO Porque isso aqui é bem pesado, tá? E eu estou sozinho aqui na loja Vamos ver como que eu vou fazer Eu vou ter que abrir um espaço ali, né? Vou ter que abrir um espaço ali Pra colocar isso daqui Ó, tem que tomar cuidado aqui Com essa parte Ó, o cabeçote da máquina Bem embaladinho Essa é a base E a CPU da máquina Tá? Já está tudo embutido aqui Aí, galerinha O que que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou dar uma geral ali Abrir um espaço ali Né? Trazer isso aqui pra cá Porque daí eu tiro a máquina aqui Já coloco ali E fica mais fácil de vocês visualizarem Beleza? Então, galera Eu abri um espaço ali, ó Pra colocar a máquina E vamos pegar ela Qual que é o BO aqui? É que a gente tem que tomar cuidado com isso aqui, tá? E ela é apertada, né? Os cantos aqui Vamos ver como é que a gente faz, velho Vai ficar até ruim pra vocês verem aí no vídeo Porque a bicha é pesada, hein? Tô trocando de lado aqui Acho que eu vou... Tirar isso aqui primeiro Vamos ver Vou colocar isso aqui no chão Pronto Porque a caixa aqui, ó Ela é muito dura, né? E agora vamos pegar a máquina Com cuidado, tá? Tem que pegar meio firme Só que tem que ser com cuidado Deixa eu tirar esses pedaceiros aqui Isso aqui tá atrapalhando E tome cuidado com esse cabo aqui, tá, gente? Aí, galera Peçando no trem pesado, hein? Ufa Pronto Ufa Trêsinho pesado, hein? Vamos... Deixa eu arrumar a câmera aqui pra vocês Deixar assim, né? Ó, como é que ela é A minha máquina Mais antiga Ela tem a base aqui, né? Ó, o canhão aqui E o CPU dela fica aqui, ó Esse cachotão Essa máquina Isso aqui já é o CPU dela Entendeu? Então é uma máquina mais... Mais compacta, né? Deixa eu pegar uma faquinha aqui E aí a gente vai começar a abrir aqui Agora Ó, parece que... É Eu acho que não veio lente aqui, hein? Tenho quase certeza Que não veio lente Vamos ver, né? Será que o vendedor Mandou uma lente pra nós? Assim, galera Ele... Ele me mandou uma lente já A parte, né? Mas eu não sei se veio aqui Olha Veio lente aqui, hein? Coisa boa É que ele mandou uma lente separada Aí eu fiquei na dúvida, né? Se ele ia mandar outra lente aqui Tô abrindo com cuidado aqui Pra... Pra não arranhar, né? Com cuidado E assim Essa máquina Ela é basicamente isso, tá? É, ó Aqui é a CPU Aqui é o canhão E ali é a torre Toma cuidado com isso aqui, tá, gente? Aqui dentro Fica Cabo de energia De fibra Tá vendo? Tem que tomar cuidado Pra não dobrar E olhando assim Um pouco mais de longe Aí vai ficar Essa máquina aqui E essa minha outra maior Aqui do lado Eu acho que dá espaço, né? Será que dá espaço? Colocar a máquina aqui Um notebook Vamos ver Não sei, hein? Porque eu não medi Mas... Tem que dar certo, né, gente? Se não der certo Lascou Vamos ver Mas se não der certo aqui Eu vou tentar bolar algum esquema E colocar ela pra cá, entendeu? Ó, esse daqui É o... É a mira do laser, né? Que a gente vai usar pra Regular o foco Vamos virar com cuidado Deixa eu só ver Aqui Tirar esse pedaço E tirar esse plástico aqui Eu acho que eu vou colocar Deixa eu ver Como é que eu deixo ele Pra não forçar, né? Eu vou colocar ele Deixa eu arrastar aqui Vou colocar ele aqui no cantinho Com cuidado Que daí eu... Eu abro aqui Aí, ó Abro aqui mais de boa Pra quem não sabe, né? Mas que, assim Nessa altura do vídeo Você já sabe o que é, né? É uma máquina Fiber laser É uma máquina de 30 watts É uma ótima máquina Pra você fazer gravação Gravação em metal, tá? Claro que ela vai gravar Em alguns tipos de plástico Mas é uma máquina própria Pra gravações em metais Quando eu digo Gravações em metais Eu tô falando de Ferro, alumínio Aço inox Prata Ouro É em metal em geral mesmo, tá? Tem gente que tem dúvida A máquina Essa máquina Ela é que consegue cortar metal? Consegue Dependendo da espessura do metal Você vai conseguir fazer corte com ela É... Por exemplo Quem mexe com ouro e prata aí, né? Joalheria E quer adquirir uma máquina laser O ideal é uma máquina dessa aqui, tá? Mais forte Mas essa daqui Você vai conseguir cortar Chapa de ouro e de prata De ouro no máximo 0.8 milímetros Não aconselho passar disso Senão vai demorar demais E de prata A chapinha de 0.6 0.7 no máximo Porque a prata Ela é muito ruim de cortar, tá? É mais difícil você cortar prata Do que você cortar Do que você cortar ouro Fica uma curiosidade aí Olha, agora que eu tô reparando Ela é azul Nossa, gente Você disse que eu não tinha reparado? Mas aqui tá escrito red, né? Que aqui é o botão do laser O power E o stop, né? Ó Esse stop Vem sempre ativado, tá? Se ele tiver assim A máquina não liga Então você tem que girar E desbloqueia ele Isso Essa parte Ela é um pouco chata Porque você tem que Abrir com cuidado, tá? Pra não danificar Ó O botão dela é pra dentro Isso aqui não é um Uma coisa muito boa Se você quiser usar um adaptador Tipo um adaptador que eu tenho ali Tipo Dá pra usar de boa, né? Mas eu prefiro quando a máquina O botão dela É um pouco mais pra fora Ó Aqui tá praticamente tirado o plástico Vamos Vamos levantar ela aqui Levantar com cuidado, né? Assim Tira um pouquinho E sempre toma cuidado com isso aqui, ó Não deixa isso aqui forçando, tá? Pronto Pronto Esse aqui é o vídeo de Unboxing, né? Deixa eu pegar a torre aqui E Em breve eu vou postar aí pra vocês Um vídeo de Montagem Dessa máquina aí Essa belezinha É uma máquina bem compacta Ó Compara o tamanho dessa máquina Com essa Que vem mais isso aqui Tudo E mais esse CPU gigante Ali, ó Então é uma máquina muito boa Muito compacta Pra pessoas que não tem Um espaço muito bom Ou quer levar a máquina Numa feira Numa conferência Aqui atrás É as entradas dela, tá? É Ela é 220 Tem como passar pra 110 Mas você tem que abrir a máquina Se parafusar aqui E mudar ela pra 110 Então é isso aí Agordo vocês no próximo vídeo Que é o vídeo de montagem E fiquem com Deus Até mais Tchau 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 Tchau